Música Nós estamos falando aqui nesses dias sobre a grande batalha escatológica E o que isso significa? Significa que a primeira vinda de Cristo foi uma guerra, uma guerra jurídica Cristo desde o começo veio aqui para conquistar uma autoridade específica É evidente que Jesus tem vários níveis de autoridade como Deus, como criador de todas as coisas Ninguém está negando isso Mas o ponto específico é que ele precisava derrotar o acusador Calá-lo, silenciá-lo De maneira que, assim, a plena justificação dos fiéis viesse a acontecer E para que isso acontecesse, não era suficiente apenas ele vir e morrer pelos pecados na cruz Mais coisas foram necessárias Seu nascimento Toda a sua vida de obediência à lei de Deus Todos os seus enfrentamentos com os poderes hostis, com os poderes das trevas Todas as tentações pelas quais ele passou através da sua vida, do seu ministério E finalmente, sim, momento final e derradeiro, a cruz E então, a consumação da vitória na ressurreição E o estabelecimento cósmico, por assim dizer, dessa vitória Na ascensão, na subida de Cristo aos céus Hoje ainda, nós vamos falar sobre o que antecedeu a morte de Cristo Nós estamos nesta fase Amanhã cedo, nós vamos tratar sobre o momento crucial O termo já diz, né? Cruz E à noite, se Deus quiser, falaremos sobre ressurreição e ascensão De maneira conjunta Vamos começar abrindo a palavra de Deus Em Lucas capítulo 10 Hoje eu vou me deter no livro de Lucas Ontem eu fiquei em Marcos, né? Nos seus primeiros cinco capítulos E hoje eu vou falar mais a respeito de Lucas No final da tentação de Cristo, do capítulo 4 de Lucas Foi dito que Satanás se afastou Até momento oportuno Ele vai voltar no momento oportuno Esse momento oportuno será o capítulo 22 Daqui a pouco a gente chegará nele Mas antes disso, vejamos essa passagem interessante aqui Do verso 17 Lucas capítulo 10, verso 17 Que tem coisas importantes a nos revelar Sobre esse processo de derrota Que Cristo está impondo Sobre Satanás e sobre seus demônios A passagem é muito conhecida O retorno daqueles 70 discípulos Que foram enviados pelo próprio Cristo Primeiro ele os chamou Os comissionou Transferiu a autoridade dele para eles E disse, vão nas cidades E façam, preparem o caminho Para que eu possa ir até elas depois E naquelas então que o caminho estivesse preparado Ele entraria, possivelmente não entraria Naquelas cidades que o rejeitassem Mas acontece que então os discípulos Experimentaram algo extraordinário E aí eles voltam O verso 17 diz Então regressaram os 70 Possuídos de alegria Dizendo Senhor Os próprios demônios Se nos submetem Pelo teu nome Mas ele lhes disse Eu via Satanás caindo do céu Como um relâmpago Eis aí E aí vos dei Autoridade Para pisardes Serpentes E escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada Absolutamente Vos causará dano Não obstante Alegrai-vos Não porque Os espíritos Se vos submetem E sim porque O vosso nome está Arrolado Nos céus Cristo portanto Corrige um pouco Aquela euforia Dos discípulos Por terem Alcançado Proeminência Sobre os espíritos Malignos E diz que Aquilo não era um real Motivo de alegria Não deviam estar tão felizes Por aquilo Porque eles tinham algo Maior Melhor do que aquilo Que era o fato Dos nomes deles Estarem Arrolados Nos céus Mas Cristo revela Aqui no meio Do texto A razão O motivo Pelo qual Eles foram Bem sucedidos Veja que eles Voltam E dizem Os próprios Demônios Se nos Submetem Ou seja Eles são Submissos Ao nosso Poder Mas por causa Do teu nome Evidentemente Que não era uma Questão De Força Bruta Porque Os discípulos Não seriam mais Fortes Fisicamente Que os demônios A questão Aqui Mais uma vez Não é Força Ou poder Ou violência Ou número De soldados Não é nada disso A questão Aqui é Autoridade É Legitimidade Porque Cristo Concedeu A eles Esta Autoridade Os demônios Se submetem Por causa Do nome Dele E Cristo Nem Terminou Ainda Esta obra Ele já Está Agindo Em perspectiva Do que ele Ainda fará Ele está De certa Maneira Antecipando Os efeitos Antecipando Os efeitos Da cruz Isso Não é Algo Ilegítimo Alguém Poderia dizer Mas como Cristo Já poderia Exercer Os efeitos Da sua Morte Na cruz Se ele ainda Não tinha Morrido Como é que Isso poderia Ser legítimo Como é que Isso poderia Ser legal Mas a questão É que Deus Sempre fez isso Ao longo da história Todas as pessoas Que foram salvas No antigo testamento Foram salvas Em perspectiva Do que? Em perspectiva Da redenção Que seria Consumada Um dia No futuro Quando todos Aqueles animais Eram sacrificados Eram mortos Lá Em Israel No templo O autor Aos hebreus Deixa muito claro Que aqueles Não tinham Não tinham Poder Inerente Ou seja O poder Verdadeiro Não estava No sacrifício Do sangue De touros De bodes De cordeiros Eles não tinham Poder em si mesmos De espiar Os pecados Do povo Porque eles Precisavam Ser Consumados No sacrifício Final E definitivo Que Cristo O ofereceria Então Deus Agiu Durante o antigo Testamento Nessa perspectiva Da legalidade Através Daquilo que a gente Chamaria hoje Em direito De Mandato De segurança Ele agia O próprio Deus Através De Mandato De segurança Quando eu Tive Uma dificuldade Acho que vai ter que trocar O microfone está falando Bastante Quando eu tive Dificuldade Com o Nascimento Do meu filho Porque o plano de saúde Não queria Cobrir Você paga 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 Mas na hora Que você precisa Eles simplesmente Negam E aí você tem que Entrar Na justiça Para poder Conseguir Que o plano Cubra E eu fiz isso Tive que fazer isso Entrar Na justiça E então A juíza Concedeu Um mandato De segurança Que significa o que? Significava o que? Ela Através desse mandato Ela Obrigou O hospital E o plano A realizarem O nascimento O parto Tendo em vista O futuro Julgamento Daquela situação Ou seja A situação Não foi julgada Ali O julgamento Iria acontecer Depois que o Denei já nasceu Há muito tempo Aliás aconteceu Dois anos depois O julgamento Da causa Mas A ordem O mandato De segurança Foi impetrado Antes E garantiu Os efeitos Antecipou Os efeitos Do julgamento Quando Quando Cristo Veio e morreu Pelos pecados Ele validou Todos aqueles Mandatos De segurança Divinos Impetrados Para o bem Para o bem Do seu povo Para redimir O seu povo Do antigo testamento Dos seus pecados Os sacrifícios Dos animais Eram apenas isso Então Deus Sempre agiu Dessa forma Não é ilegítimo É legal Tendo em vista Que Chegaria o momento Em que viria O cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Mas até que O cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Viesse A A A A segurança Do juízo Era provisória Então O que Cristo Está fazendo Na verdade Ao já Impor Sobre Satanás Algumas das Restrições Que ele está Impondo Mesmo ele não Tendo ainda Sido morto É justamente Porque Ele está agindo Por Mandado de segurança Provisório Mas Cristo Tem como certo Que ele vai Cumprir a sua obra E que ele vai Impetrar O juízo No tempo certo Então Cristo Disse exatamente isso Enquanto vocês Estavam indo Enquanto vocês Estavam lá Nas cidades Pregando o evangelho E repreendendo Aqueles demônios Eu estava Vendo Satanás Caindo Do céu Como um relâmpago Ele diz isso Veja que A tradução Portuguesa Ficou muito boa Porque usou Um imperfeito Eu via Satanás Ele não disse Eu vi Mas eu via Satanás Caindo Aí está o contínuo O presente Eu via Ele caindo Do céu Como um relâmpago Ou seja Não era uma coisa Que já Havia Acontecido Definitivamente Porque isso Isso ainda Teria que Acontecer Mas já Estava em processo De acontecer Porque a Vinda De Cristo Desde que Ele nasceu E Satanás Perdeu Então aquela Grande batalha Escatológica Do nascimento Porque o dragão Não conseguiu Devorar o filho Quando nascesse Desde esse momento Ele já está Caindo Ele já está Perdendo Sua autoridade Cristo já Está amarrando Este valente E portanto Saqueando Antecipadamente A sua Casa Essa citação Aqui de Cristo Provavelmente É uma citação De Isaías 14 Verso 12 Como caíste Do céu Ó Estrela da manhã Filho da alva Tu que debilitavas As nações Né Esse texto É um texto Muito importante Muito interessante Eu quero que vocês Abram lá Isaías Capítulo 14 Certamente Essa passagem É o pano de fundo Desta declaração De Cristo Enquanto vocês Estavam pregando Lá Eu vi a Satanás Caindo do céu Como um relâmpago Mas nós temos Que entender Em que sentido Isto está sendo Aplicado a Satanás E em que sentido Não se aplica A ele E aí Só lendo a passagem Inteira Isaías Capítulo 14 Comecemos Do verso 4 Para ganhar um pouco De tempo Aqui Então Proferirás Este motejo Contra O rei Da Babilônia E dirás Como cessou O opressor Como acabou A tirania Quebrou o senhor A vara dos perversos E o cetro Dos dominadores Que feriam os povos Com furor Com golpes incessantes E com ira Dominavam as nações Com perseguição Irreprimível Já agora Descansa E está sossegada Toda a terra Todos exultam De júbilo Até os ciprestes Se alegram Sobre ti E os cedros Do Líbano Exclamam Desde que tu caíste Ninguém já sobe Contra nós Para nos cortar O além Aqui é o termo Hebraico Sheol Desde o profundo Se turba Por ti Para te sair Ao encontro Na tua chegada Ele por tua causa Desperta as sombras E todos os príncipes Da terra E faz levantar Dos seus tronos A todos os reis Das nações Todos estes Respondem E te dizem Tu também Como nós Está fraco E és Semelhante a nós Derribada Está na cova A tua soberba E também o som Da tua harpa Por baixo de ti Uma cama de gusanos E os vermes São a tua coberta Como caíste do céu Ó estrela da manhã Filho da alva Como fostes lançado Por terra Tu que debilitavas As nações Tu dizias No teu coração Eu subirei ao céu Acima das estrelas De Deus Exaltarei o meu trono E no monte da congregação Me assentarei Nas extremidades Do norte Subirei Acima das mais altas nuvens E serei Semelhante Ao altíssimo Contudo Serás precipitado Para o reino dos mortos No mais profundo Abismo Podemos parar até aqui Obviamente Essa passagem Originalmente Foi Proferida Essa profecia Foi proferida Contra O rei de Babilônia Um homem Não um demônio Não um anjo caído Um homem O rei de Babilônia O texto deixa isso claro Ele diz Proferirás Esse motejo Contra o rei De Babilônia Certo? Então A figura do rei de Babilônia É a figura do inimigo Do opressor Daquele rei ímpio Perverso Inicialmente O próprio Nabucodonosor Que veio E arrasou A terra de Israel A terra de Judá Jerusalém Levou todo mundo cativo Para Babilônia Por 70 anos Mas em algum ponto Esta passagem E também Aquela de Ezequiel 28 Parecem Extrapolar O que se pode dizer De um mero homem De um simples homem Então Esse é um É um princípio De tipologia Que é possível Encontrar No Antigo Testamento O Antigo Testamento Geralmente Tipologia Tem a ver Com Cristo Por quê? Porque se tem Um tipo de Cristo Moisés Era um tipo de Cristo Ok? Muitas coisas Ditas a respeito dele Na verdade Estavam sendo ditas Sobre Cristo Que é maior Do que ele Arão É um tipo de Cristo Neuquisedeque Tantos personagens Do Antigo Testamento São tipos de Cristo Coisas que eram Ditas sobre ele Sobre aqueles personagens Do Antigo Testamento Em algum momento Extrapolavam O que se podia dizer Deles E diziam respeito Ao próprio Cristo Talvez Isso seja possível Afirmar Em relação a essa passagem Também Já que Cristo Parece indicar Como caíste Vi Satanás Caindo do céu Como um relâmpago Como um raio Fuzilando Uma coisa Brilhante Ele parece Estar mesmo Fazendo referência Aqui Ao versículo 12 Então nós temos Que olhar para essa passagem E ver as duas coisas O aspecto local O aspecto restrito Ao rei de Babilônia Mas provavelmente Alguma coisa também Que extrapola O que se pode dizer Deste rei Mas o meu ponto Aqui É notar Que trata-se De uma profecia Não de algo Já acontecido Mas de algo Que ainda Iria acontecer Então Proferirás Futuro Contra ele Estimotejo Quando isto acontecer Porque quando Isaías Está profetizando O rei de Babilônia De fato Ainda não caiu Aliás Talvez Nem tinha subido O trono ainda Porque se Isaías Profetizou Naquele período De Osías Jotão Acás Ezequias Reis de Judá Como ele Narra lá no início Do seu livro O rei de Babilônia Nem existia Nesse tempo Ele ainda Viria Nesse tempo Era a Síria Mais tarde A Síria Substitui Babilônia Toma todo o império Então É um anúncio Do futuro E do mesmo modo Nós podemos ver Que ele está Anunciando A queda De Satanás Como algo Do futuro Eu sei que nós Fomos ensinados A maioria de vocês Eu acho que 100% Das pessoas Dos crentes Eles foram ensinados Que Satanás Caiu do céu Lá em algum momento Antes da fundação Do mundo Em algum momento Lá no passado Ele caiu Dos céus Mas em lugar Nenhum Na Bíblia Isso está escrito Isso está Informado Satanás Não foi expulso Do céu Se não Quando Cristo Voltou Aos céus Após morrer E ressuscitar Foi então Que Satanás Perdeu Seu lugar Seu posto Sua Autoridade Sua cadeira De Acusador Dos nossos irmãos Até esse momento Até que Cristo Tivesse vindo Morrido Ressuscitado E subido Aos céus Satanás Estava ainda lá Também Tinha acesso Se ele chegasse lá E passava o crachá Dele no portão Eletrônico Abria E ele Entrava E podia Ter acesso Hoje não Hoje se ele chegar lá Com o crachá antigo E colocar lá No leitor de barras Vai dar assim Acesso negado Não pode mais entrar Mas até Esse tempo Ele entrava E essa passagem Não está dizendo Que ele caiu Antes da fundação Do mundo Essa passagem Está dizendo Que ele ainda Cairia Que isso ainda Aconteceria Só uma curiosidade Aqui A respeito Do versículo 12 Não sei se você sabe Mas é daqui Que surge O suposto nome De Satanás Qual é o suposto nome De Satanás Lúcifer Lúcifer Por que? Porque quando Aquele tradutor Antigo da Bíblia O Jerônimo Fez a tradução Da Vulgata Da Vulgata latina Ele traduziu aqui Essa expressão Estrela da manhã Pelo nome latino Lúcifer Então ele disse Como caíste do céu Ó Lúcifer Filho da alva E porque ele usou Esse termo Lúcifer Aqui então As pessoas Que é a ideia De estrela da manhã Planeta Vênus A estrela da manhã Ele passou então A ser esse nome De Satanás O que deve ser dito É que não é o nome Que o texto original Dá a ele Então Provavelmente Esse não seja O nome de Satanás Certo? Certamente não é Porque não é o nome Que a Bíblia dá Mas como eu sempre digo Provavelmente Se alguém chamar Pelo seu nome Ele deve responder Porque eu acho que Ele não faz questão De nome E tal Então Imagino que ele não vai Ter problema Se alguém Chamar Não Se meu nome Não é comigo Provavelmente ele não Tenha muito problema Com isso Apenas uma curiosidade Mas não é o nome Que estaria Não é o nome hebraico Certo? Então Se houvesse Se o nome Se esse aqui fosse o nome Então seria aquela palavra hebraica Halel De onde se traduz Estrela da manhã O Ben-Sahar O filho da alva Se fosse isso Mas Não dá pra ter certeza Que isso sejam nomes Não parecem nomes Parecem mais mesmo Títulos simbólicos Vamos pra Ezequiel 28 Pra fechar esse assunto aqui Verso 11 Veio a minha palavra do Senhor Dizendo Filho do homem Levanta Uma lamentação Contra O rei de Tiro Veja agora É outro rei Tiro Uma outra cidade Marítima Norte de Israel E diz-lhe Assim diz o Senhor Deus Tu és o cinete Da perfeição Cheio de sabedoria E formuzura Estavas no Éden Jardim de Deus De todas as pedras preciosas Te cobrias O sarde O topaz O diamante O berilo O onyx O jaspe A safira O carbuncle E a esmeralda De ouro Se te fizeram Os engastes E os ornamentos No dia em que foste criado Foram eles preparados Tu eras querubim da guarda Ungido E te estabeleci Permanecias no monte santo No brilho das pedras Andavas Perfeito eras Nos teus caminhos Desde o dia em que foste criado Até o dia que se achou Iniquidade em ti Na multiplicação do teu comércio Se encheu o teu interior De violência E pecaste Pelo que Ó futuro Te lançarei Profanado Fora do monte de Deus E te farei perecer Ó querubim da guarda Em meio ao brilho das pedras Elevou-se o teu coração Por causa da tua formuzura Corrompeste a tua sabedoria Por causa do teu resplendor Lancei-te por terra Diante dos reis Te pus Para que te contemplem E ele continua Mesclando as vezes Verbos no futuro Com verbos no passado Porque as profecias hebraicas Elas normalmente usam O mesmo tempo perfeito O tempo passado Como um modo de Garantir a certeza Daquele fato Que está sendo anunciado Como se ele já tivesse Acontecido Mais uma vez Você tem aqui Claramente indicado Para quem foi feita Essa profecia O rei de tiro Mas quando você começa a ler Você percebe Que algumas coisas Parecem ultrapassar O que se pode dizer De um mero rei humano Como estar no Éden Como ter sido perfeito Nos seus caminhos Querubim Termos aqui Que parecem ultrapassar Aquilo que se pode Atribuir a um mortal A um mero ser humano Então mais uma vez Provavelmente o que está aqui Em curso É a ideia de tipologia Uma tipologia maligna Mas ainda assim Uma tipologia Afinal Esses reis Como o de tiro Como o de Babilônia O que eles são Se não servos Do grande dragão Eles são servos deles São pessoas Que estão a serviço Do enganador Das nações E é por esse motivo Também Que esses textos Parecem Ultrapassar E atingir De fato O grandão E não só os pequeninhos Não só os reis Não só os homens Mas o grandão O que está por trás deles Que é mesmo Satanás De qualquer maneira Futuro Aqui Ele não está falando De algo que já aconteceu O rei de tiro Não caiu ainda Quando o Ezequiel Está profetizando Ele vai cair E do mesmo modo Satanás ainda Não caiu Ele vai cair Ele não tinha Já caído Agora eu tenho que fazer Uma diferenciação Que talvez resolva Muitos problemas Aqui Muitos conflitos Nós temos que fazer Uma diferenciação Entre queda Moral E queda Que palavra que eu vou usar Espacial Queda de algum lugar Queda moral Sim Isso aconteceu Lá Em algum momento Na época da criação Quando ele se tornou Um ser Moralmente caído E tudo leva A crer Que isso aconteceu Entre Gênesis 1 31 E Gênesis 3 1 Por quê? Porque Gênesis 1 31 Termina A obra da criação E Deus declara A avaliação Que ele faz Da criação E qual é? Havendo Deus Concluído Viu que tudo Era o quê? Não bom Muito bom Muito bom Ele vinha dizendo Que era bom Bom, 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 bom Mas no sexto dia Ele criou o ser humano Então ele falou Agora está muito bom Então Isso indica Que parece Não ter nada Mal Porque se já houvesse Um satanás Aí caído Moralmente falando Teria que haver Uma restrição Aí Tem umas coisas Que não estão Muito boas Aqui não Aparentemente Ele ainda não é um caído O capítulo 2 Então De Gênesis Descreve Aquele relacionamento Especial Que Deus Tem com O ser humano Coloca no jardim Dá funções A sua imagem Semelhança Manda ele administrar O jardim Para Deus Quer dizer Relacionamento Que Provavelmente Não agradou Muito Satanás Mas Deus Também coloca Um teste E esse teste É que então Ele vê Como sendo Sua oportunidade E então Quando diz Mais a serpente Mais sagaz Que todos os animais Selváticos Diz-se a mulher Ele já é Um ser caído Moralmente Ainda não Espacialmente Ainda está Ainda tem acesso Direito a ir O céu Subir Descer Quando quiser Mas ele não é Mais um ser Puro Ele não é Mais um ser Moralmente Bom Ele já se tornou Um ser Corrupto A queda Moral De Satanás Acontece lá Em algum momento Portanto Mas sua Expulsão Do céu Só vai acontecer Na cruz Na ressurreição E na Ascensão De Jesus Então é isso Que Cristo Está dizendo Aos discípulos Voltando agora Lá para Lucas 10 Quando ele diz A eles Eu via Satanás Caindo do céu Como um relâmpago Eis aí Vos dei E aí aquela Velha palavra Importante palavra Autoridade Para pisardes Serpentes E escorpiões É interessante ele dizer Para pisar Serpentes Gênesis 3 15 Dizia que Cristo Viria para ser Aquele que Pisaria A cabeça Da serpente E Cristo Aqui está Compartilhando Esta autoridade Ainda em perspectiva De antecipação Como mandato De segurança Que está antecipando Um julgamento Que ainda não foi Concretizado Mas os efeitos Já estão sendo Antecipados Ele está dando Aos seus discípulos A sua mesma condição De pisar De esmagar A cabeça Da serpente Por isso que Paulo diz Em Romanos 16 Para os crentes Não desanimarem Ficarem firmes Porque o Senhor Vai esmagar Satanás Debaixo dos pés Deles A realidade Da igreja É uma realidade De estar sobre Os principados E potestades Falaram sobre isso Amanhã à noite Mas antecipando um pouquinho Aqui também Quando Cristo subiu Aos céus É dito que ele ficou Acima De todo Principado E potestade E poder Acontece que não apenas Ele subiu Aos céus Mas na nossa união Com Cristo É dito que Nós também Estamos agora Assentados Com Cristo Efésios 2,6 Nós estamos agora Assentados Assentados com Cristo Nos lugares Celestiais Morremos com ele Ressuscitamos com ele E fomos exaltados Juntamente com ele Isso significa Estar Acima Dos principados E potestades Em qual sentido? No sentido de que Ninguém Nada Pode Deter O evangelho Ninguém pode Deter O avanço Do evangelho É o poder De Deus Para a salvação De todo o que crê Do judeu e do grego Ele nos deu Esta autoridade Para pisar Serpentes E escorpiões De maneira que A mensagem do evangelho Não pode ser Nunca será Machucada Ferida Pela ação Satânica O evangelho É invicto Ele é Vitorioso E por isso Em Cristo Nós somos também Mais Do que vencedores Porque já triunfamos Sobre Os principados E as Potestades Muito bem Mas eu disse Que Satanás Saiu de cena No final do capítulo 4 De Lucas Mandou o seu exército De demônios Para eles apanharem Um pouquinho também E finalmente Satanás Satanás Volta Em persona Então vamos lá Para Lucas 22 Dois Dois E aí E aí Estava próxima A festa dos pães Asmos Chamada Páscoa Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas Em como tirar a vida a Jesus Porque temiam o povo Ora Satanás entrou em Judas Chamado Escariotes Que era um dos doze Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães Sobre como lhes entregaria a Jesus Então eles se alegraram E combinaram em lhe dar dinheiro Judas concordou E buscava uma boa ocasião de lhe entregar Sem tumulto Olha que interessante essa narrativa A construção dessa narrativa A Páscoa estava chegando E na Páscoa o cordeiro tem que morrer A Páscoa estava chegando E os sacerdotes principais e os escribas Estavam preocupados Estavam se debatendo Pensando Como é que nós vamos prender esse homem e matá-lo É isso que eles queriam Prendê-lo e matá-lo Mas não queriam fazer isso De uma maneira muito pública Por quê? Porque eles temiam criar um motim Uma revolta Eles temiam o povo O texto diz O que quer dizer isso? Eles temiam Porque Jesus entrou em Jerusalém E todo mundo botou tapete no chão E palmas E falou Bendito que vem em nome do Senhor Bendito o filho de Davi Então aquilo preocupou os sacerdotes Eles disseram Peraí, agora nós temos dois problemas Primeiro Nós temos que acabar com ele Porque senão, olha A autoridade dele está crescendo muito Nós temos que acabar com ele logo Mas agora ficou difícil fazer isso Porque prendê-lo Pode criar uma revolta popular Qual era o medo da revolta popular? Por que eles tinham medo da revolta popular? Porque eles tinham um acerto com Roma Qual era o acerto com Roma Dos principais sacerdotes? Olha, Roma dizia para eles Nós deixamos vocês Dirigir a religião de vocês Como vocês quiserem aí Para nós tanto fez como tanto faz Vocês podem fazer o que vocês querem Não vamos proibir nada Só tem uma coisa Sem motim Sem revolta Sem confusão Então vocês têm a obrigação de controlar o povo Por isso Cada um de vocês aí Sumo sacerdote Veja que tinha dois Anás e Caifás Um cargo é pouco Tem dois Quer três? Pode pegar mais um Tem problema Quer dinheiro? Pode receber Pega o dinheiro lá Tem problema Agora Mantenha o povo quieto Se não manter Vocês são destituídos Vocês perdem os cargos E nós colocamos as legiões dentro de Jerusalém Então é a escolha de vocês Vocês querem as legiões entrando em Jerusalém? Criem problemas aqui dentro Se vocês manterem as coisas em paz Tranquilo As legiões ficam lá fora Vocês ficam tranquilos aqui dentro Tudo certo Bom pra vocês Bom pra nós Aí está o medo deles Se acontecesse um motim Uma revolta popular Roma interviria E isso seria Extremamente prejudicial Para os líderes religiosos É por isso que eles estão lá Esquentrando a cabeça E agora? O que a gente vai fazer? O que a gente prende esse homem? O que a gente mata esse homem? Sem Nos prejudicarmos A nós mesmos Aí você vê no versículo 3 Um Então Não é um ora É um então Então Satanás Entrou Em Judas Sabe Eu se eu pudesse Eu tirava todos os títulos Em negrito Que tem aí na Bíblia Porque eles atrapalham tudo Né? Esses títulos que foram colocados Pelos tradutores Pra ajudar Eles normalmente Quebram o assunto no meio E aí você fica pensando Que terminou um assunto E começou outro Não É o mesmo assunto Então Risca essa palavra aí Da minha tá assim O pacto da traição Isso só me atrapalha aqui Você tem que ler o versículo 2 E a sequência do 3 Como se relacionando ao 2 Eles estavam preocupados Sobre como Iam tirar a vida Jesus Mas não queriam fazer isso Com tumulto Porque eles temiam o povo Então Satanás Entrou em Judas Chamado Escariotes Que era um dos 12 E este O Judas Possesso de Satanás Foi lá se acertar Com os principais sacerdotes Quem deu a solução? Quem resolveu o problema Dos sacerdotes E dos escribas Que estavam esquentando a cabeça Quem disse Está aqui Satanás Usando Um agente livre Não uma marionete Um agente livre Chamado Judas Escariotes E quando Eles recebem Essa proposta Eles ficam Muito felizes Porque eles percebem Que vão alcançar Duas coisas Eles queriam só Mas agora vão ter duas Primeiro Eles vão conseguir Prender Cristo Em particular De maneira que Judas vai achar Um lugarzinho Bem secreto Bem tranquilo Bem particular Mesmo Para prender a Jesus Mas vão ter uma coisa a mais Eles vão conseguir Desmoralizar Jesus Por que? Porque eles vão dizer Peraí Mas quem veio aqui Entregá-lo Foi um dos discípulos dele Eles não tem unidade Nem entre eles Olha O cara está interessado Em dinheiro Não é estranho Que Quando Jesus Entra em Jerusalém Uma semana antes Todo mundo aplaudindo E uma semana depois Estamos dizendo Crucificam 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 O que mudou? Foi estratégia Dos líderes De Humilhar De rebaixar De ajudar A diminuir A figura A importância De Cristo E eles conseguiram Isso De uma maneira Brilhante E Judas Contribuiu Até certo ponto Com essa história O que ele está fazendo Aqui em Satanás? Ele está Tentando Picar O calcanhar Do descendente Ele Quer matar A Jesus Ele é O homicida Desde o começo Ele sempre quis Devorar O filho Quando nascesse Ele quer Destruí-lo É da natureza dele Isso está predestinado A que aconteça Está Mas ele está Fazendo isso Porque é da sua natureza Fazer isso Se ele sabe Que Cristo Com isso Vai Pagar a dívida Dos nossos pecados Eu acredito Que ele não sabe Que ele não sabia Que ele não tinha Como entender Porque isso era Uma coisa Que nem Os homens Entendiam Os apóstolos Foram entender Depois dos fatos A Bíblia diz Que as Verdades Do evangelho São coisas Que os anjos Anelam Perscrutar Ou seja Eles não Não sabiam O que realmente Era o evangelho Nem os bons Que dirão Os maus Se nem os anjos Bons Tinham Compreensão E entendimento Dos fatos Relacionados A morte A ressurreição A ascensão O que tudo aquilo Significava O sangue Que Cristo derramaria Se eles não entendiam Disso O que era o significado Por que disso Por que pensaríamos Que os maus Os caídos Compreenderiam Eu entendo Eu entendo Eu entendo que foi Um mistério Que Deus Manteve Oculto Do inimigo Justamente Para que Sem saber O que estava Fazendo Ele Contribuísse Para Sua própria Morte Porque quando Ele Morder Picar O calcanhar Do descendente Ele pensa Que está Vencendo Mas ele não percebe Que ao mesmo Tempo Ele está morrendo Porque A morte Do descendente O mata Foi o John Owen Que escreveu A morte Da morte Na morte De Cristo Podemos dizer Também A morte De Satanás Ao matar Cristo O modo Como ele Se matou Tentando Se matou Matando Cristo Aquele Pé Daquele Homem Que morre Pela picada Da serpente Esse mesmo Pé Morto Esmaga A cabeça Dela E isso Acontece Simultaneamente Por isso É tão Grandiosa Essa história Do evangelho Porque foi Anunciada Lá no Gênesis Lá no Éden Que seria Desta Maneira Satanás Volta Então Pessoalmente Com toda A sua Astúcia E vai Agir Diretamente Contra Cristo Ele Começa Atacando Os discípulos Então Primeiramente Dos mais Fracos Para os mais Fortes Até chegar No próprio Cristo Portanto Em primeiro lugar Ele Ataca Judas Mas Judas Cristo disse Sempre foi O filho Da perdição Então Cristo disse Na oração Sacerdotal João 17 Todos aqueles Que tu me deste Eu guardei Pai Menos Aquele Menos O filho Da perdição Para se cumprir A escritura Então De certo Modo Cristo Aqui Ele não Seria muito Afetado Por isso Ao ver Um dos discípulos Caindo Porque era o discípulo Que tinha que cair mesmo Mas a coisa Fica Complicada Quando ele Se dirige A O núcleo Mesmo Dos apóstolos E aí Nós temos Lá no versículo 31 Do capítulo 22 Esse momento Veja que Cristo Está falando Aos discípulos Que eles Não devem Ser como Os outros Povos Que pensam Que quem é Mais poderoso Tem mais autoridade Ele diz Não vão por esse caminho Porque na verdade Eu vou conquistar Um reino E vou lhes dar Autoridade De uma outra forma Verso 29 Assim como meu pai Me confiou Um reino Eu Vou-lo confio Para que Comais E bebais A minha mesa No meu reino E vos assentareis Em tronos Para julgar As doze tribos De Israel Ou seja Vocês já terão Um papel De juízes Nessa história Assim que ele Conta uma coisa Grandiosa Aí ele volta Por uma situação Particular Muito triste Ele se vira Para Pedro E diz Simão Simão Eis que Satanás Vos reclamou Para vos Peneirar Como trigo Eu porém Roguei Por ti Para que a tua Fé Não desfaleça Tu pois Quando te converteres Fortalece A teus irmãos Ele porém Respondeu Senhor Estou pronto A ir contigo Tanto para a prisão Como para a morte Mas Jesus lhe disse Afirmo-te Pedro Que hoje Três vezes Negarás Que me conheces Antes Que o galo Cante Veja quanta Terminologia Legal Nós temos aqui Judas não foi O único Instrumento De Satanás Para tentar Atingir Jesus Naquela noite Agora Satanás Investe contra O líder Dos apóstolos Pedro E novamente Uma batalha Jurídica Acontece Veja A terminologia De Lucas Sugere Que de fato Houve uma espécie De confronto Legal aqui Entre Cristo E Satanás No que diz respeito A Pedro A advertência De Jesus Foi Pedro Pedro Simão Simão Eis Que Satanás Vos reclamou Para vos Peneirar Como Trigo São muitas Expressões Aqui que tem que ser Olhadas Com cuidado Veja Satanás Reclamou Que dá a ideia De Reivindicou Um Direito De Testar Peneirar O que é Passar A peneira O que é Filtrar Então o sentido Aqui é Testar Ele Reivindicou O direito De Testar Pedro E aí ele fala Vos Peneirar Então não só Pedro Mas todos os outros apóstolos Numa linguagem Mais atual Diríamos que ele Fez um Protocolo E apresentou A Deus Ao juiz Dizendo Solicito Através Deste O direito De Testar Até o limite Não qualquer Testezinho Básico Esse aí Ele vai testando Mesmo Mas aqui É aquele Teste Total É como Jó Autoriza aí Que eu Que eu vá Até o fim Aí Deus diz Autorizo Só até este ponto Aí ele vai lá E vai até o ponto Que Deus permitiu Ele volta e fala Só não funcionou Porque o senhor Restringiu Deixou eu tocar Nos bens Deixou eu tocar Na família Mas nele Mas nele não A saúde A saúde dele Está intacta Então Deus diz Autorizo Que toque Na saúde Dele Mas não Pode tirar a vida Ou seja Até este ponto Isso que eu Isso que eu queria E ele vai lá Então ele age Sob autorização Divina É o que ele Está aqui Cristo disse Isso já aconteceu Ele já Protocolou o pedido Ele já Protocolou Já está Reivindicado O direito De testar Você Pedro E os outros também Mas mais você E sabe qual é Essa foi a Notícia Boa A má Que ele Autorizou Foi Autorizado Vai acontecer Agora A verdadeira Boa notícia Que Cristo diz é Mas eu não fiquei De braços cruzados Eu também Fiz Um pedido Eu também Fiz Uma Um protocolo Nessa Nessa história Eu também Reivindiquei Uma coisa Que a tua fé Não desfaleça Isso é muito profundo Meus irmãos Isso é uma coisa Extremamente profunda Aqui Os Os puritanos Eles falavam Sobre A noite Da alma O que era a noite Da alma Na linguagem Dos puritanos Era aquela Interpretação De Efésios 6 Que diz assim Tomai toda a armadura De Deus Para que possais Resistir No dia mal Você sabe Que dia mal Em Efésios 6 Não é Dia mal Assim como se fosse Mal com L De calamidade De acontecimentos De coisas Não É mal De maldade De malignidade Poderia ser dito O dia do maligno O dia do maligno O que quer dizer isso Aquele dia Que Deus Concede A Satanás O direito De testar Alguém Até o limite Máximo E por isso O crente tem que estar Revestido De toda a armadura De Deus Porque ele nunca Sabe Quando é que será Esse dia mal Ele nunca Sabe Quando que ele Terá que passar Por essa Tentação Suprema Na sua vida Mas o crente Pode saber De outra coisa Ainda que Deus Permita Autorize Que essa Tentação Seja feita Existe Um advogado Que intercede Pela nossa fé Para que ela Não desfaleça E é isso Que garante A nossa Vitória Agora você não acha Muito interessante O fato de que Jesus faz isso Com Pedro Mas não faz isso Com Judas No mesmo momento Na mesma situação Um está possuído Por Satanás O outro está Sob grande pressão Por Satanás Por que Jesus Não chamou Judas Num canto E falou Judas Cara Eu sei que você gosta Muito de dinheiro Eu sei que o seu problema É dinheiro E eu sei que você Está roubando Pegando dinheiro Da tesouraria Eu sei E eu sei que você Acha que isso é pouco E eu sei que você está De olho em 30 moedinhas De prata Que ofereceram para você Mas eu vou te falar Uma coisa Judas Resista Ou então Oh Judas Eu sei que você não vai Mas eu vou rogar por ti Para que a tua fé Não desfaleça Por que ele não faz isso Com Judas Ao contrário Ele diz Judas O que tiver que fazer Faz depressa Judas Não temos noite inteira Viu Os caras tem que me prender ainda Vou ter que fazer Um monte de coisa Então Está decidido isso Você vai e faz E Judas Ouve isso Se levanta E vai fazer Sabe Tem muita gente Que não acredita Em eleição Em predestinação Eu não sei Como é que eles Conseguem ler a Bíblia Eu não sei Quando Vê Essas coisas Quando Vê O modo Como Deus Age E seletivamente Age Mas ele vai Ao Pedro E diz Pedro Eu roguei Por ti Para que a tua fé Não desfaleça Então senão Pedro seria outro Judas Por que é que Depois da traição Os dois traem Os dois negam Os dois fazem algo Terrível naquela noite Os dois vão embora Os dois choram Mas o que acontece depois Um se mata E o outro E o outro encara O seu pecado Volta E enfrenta As consequências Do seu pecado Se foi homem Para pecar Seja homem Para enfrentar As consequências Ele volta E enfrenta Na maior Cara dura Está todo mundo Olhando para ele Que coisa feia Pedro Que papelão Foi aquele Ele sabe Que está todo mundo Olhando de canto E o olho para ele Ele sabe O que ele fez Mas ele volta Ele é o primeiro A correr para o túmulo Quando falaram Não está no túmulo Primeiro a correr para o túmulo Não chegou ao primeiro Porque ele era Meu velhinho E o João Correu mais rápido Ultrapassou ele Passou igual um Fórmula 1 Por ele O João Chegou lá Primeiro Entrou no túmulo Não, não entrou O João chegou E parou Na porta Aí o Pedro Chegou depois Cansado E entrou no túmulo Foi o primeiro A entrar E quando Cristo Ressuscita Ele fala Madalena Vai dizer Aos meus irmãos E a Pedro Que eu espero Eles na Galiléia Eles estão pescando Lá Vem Jesus Na praia O que Pedro diz É o Senhor É o Senhor Se mergulha Para dentro da água E vai nadando Ali mesmo Quer ser perdoado Todo eleito Verdadeiro Quando peca Ele quer ser Perdoado Ele não suporta A ideia De não ser Absolvido De não ser Perdoado Por isso ele vai Atrás do perdão Ele enfrenta As consequências Até que Deus Diga Tu me amas Mas veja a restauração Três negações Três afirmações Tu me amas Tu me amas Tu me amas Então pastoreia Os teus irmãos Deus fez isso Cristo fez isso Com Pedro Mas foi muito duro Para Cristo Para Cristo Não ignore Deu a Deus Ele questionou É verdade Mas ele Deus diz que ele Não o negou Em nenhum momento Mas Pedro Falhou E Cristo Sabia disso E os outros Dez Deram no pé Fugiram Só João Ficou lá Meio de longe Escondidinho Satanás Mostrando Para Jesus Vê o que eu faço Com esses aí Que você ficou Três anos Trabalhando com eles Numa noite Eu destruo Tudo isso Que reino é esse Que você quer Implantar A proposta Lá atrás Volta Vamos encurtar Esse caminho Se você quer Autoridade Te dou Proposta Está em pé ainda Só se prostrar Perante mim Tudo resolvido Para que Enfrentar A fúria Dos homens Você poderia Ser poupado Disso Então vai acontecer A tentação No jardim Verso 39 a 44 Que é quando Satanás Ataca Cristo Diretamente E saindo Foi como de costume Para o monte Das oliveiras E os discípulos O acompanharam Chegando ao lugar Escolhido Jesus Lhes disse Orai Para que Não entreis Em tentação Ele por sua vez Se afastou Cerca de um tiro De pedra E de joelhos Orava Dizendo Pai Se queres Passa de mim Este cálice Contudo Não se faça A minha vontade E sim A tua Então Lhe apareceu Um anjo Do senhor Que o confortava E estando em agonia Orava Mais intensamente E aconteceu Que o seu suor Se tornou Como gotas De sangue Caindo Sobre a terra Esse momento É o momento Da maior pressão Que Cristo Enfrentou Em toda Sua trajetória Era o maior Momento De tentação Ele fala isso Que é tentação Orem para não Entrarem em tentação Esse é o momento Da tentação A atitude De ele Mostra Que O inimigo Estava agindo Nesse sentido Provavelmente O sentido Em que Satanás Estava usando Aquele momento Para a tentação Era o mesmo De outrora Ou seja Para que morrer Posso te dar Os reinos Desse mundo Só que No sentido Satanás Ele estava Errando O alvo Ao ameaçar Cristo De morte Porque Cristo Não tinha medo De morrer Não era esse O ponto O suor De sangue Aqui Não é por medo De sofrimento Físico De Chibatadas De Cusparadas De Tudo que os homens Fizeram Com ele Cristo Antecipava Que algo Muito pior Que só Ele sabia Que teria Que fazer Isso Satanás Não sabia Só ele Sabia Que teria Que carregar Sobre si Sobre o madeiro Os nossos Pecados Só Só ele Sabia Que ele Teria Que carregar Enfrentar A ira De Deus Por isso Ele diz Se possível Pai Esse cálice Eu não quero Passa De mim Este cálice Mas ao mesmo Tempo Revela Toda Sua Submissão Contudo Não seja Feito O que Eu quero Mas o que Tu Queres E o que É fé Verdadeira Se não Submissão Ao que Deus Quer Uma vez Eu vi Um pregador Falar assim A gente Tem que Decretar Nós temos Que determinar O que Nós queremos Que história É essa De orar Falando assim Seja feita A tua Vontade Quem fala Isso Não tem Fé Nós temos Que determinar Eu fiquei pensando Peraí Mas quem foi Que falou Isso mesmo Seja feita A tua Vontade Alguém Que não Tinha A fé Cristo Filho De Deus Me espanta Como a teologia De alguns Conseguem Conseguem Blasfemar Contra O próprio Deus Tão Empolgado Que está Na sua Teologia Cristo disse Seja feita A tua Vontade Então O real Motivo Da agonia De Cristo Era a percepção Que ele tinha Do verdadeiro O significado De sua Morte Não era Sua morte Física Satanás Só podia Enxergar O aspecto Físico Desta morte Mas Cristo Enxergava O aspecto Espiritual Ele sabia Que precisava Carregar Os nossos Pecados Ele sabia Que Seria O justo No lugar No lugar Dos injustos 1 Pedro 3 18 Ele sabia Que Maldito É todo Aquele Que for Pendurado No madeiro Galatas 3 13 Ele sabia Que ele se Tornaria Um maldito Por nossa Causa E aqui Está Então A situação Que Cristo Teve que Enfrentar Naquela Noite E tudo isso Era o momento Das trevas Se você Adiantar um pouquinho No texto Lá no versículo 47 Quando chega Quando a turba Chega Falava a ele ainda Quando chegou Uma multidão E um dos doze O chamado Judas Que vinha À frente deles Aproximou-se de Jesus Para o beijar Jesus porém Lhe disse Judas Com um beijo Traz O filho do homem Verso 52 Então dirigindo-se Jesus Aos principais Sacerdotes Capitães do templo E anciãos Que vieram Prendê-lo Disse Saístes Com espadas E porretes Como para deter Um salteador Diariamente Estando eu Convosco No templo Não pusestes As mãos Sobre mim Esta porém É a vossa Hora E a autoridade Das trevas Sim A tradução aqui Não é poder No estilo de força É o mesmo termo A famosa Exousia A autoridade Das trevas O que Cristo está dizendo É Que ele tinha Que se submeter Ao poder Das trevas A autoridade Das trevas Para poder Cumprir A sua missão Mas ele destaca Vocês não estão achando estranhos Que durante todo esse tempo Eu sempre estive lá E vocês nunca Botaram a mão em mim É o que ele diz Vocês nunca Botaram a mão em mim Mas agora Vocês veem com paus Com porretes Com um monte de coisa Vocês não acham estranho isso? O ponto é Lá vocês não podiam Mas agora Vocês podem E teve várias ocasiões Em que eles tentaram Prendê-lo E ele simplesmente Saia pelo meio deles Não conseguiam Mas agora Vocês podem Agora chegou A hora de vocês A autoridade Das trevas Ele vai se submeter A autoridade De Satanás Para ser morto E desse modo Tirar Esta autoridade Do inimigo Na mensagem Da manhã cedo Nós vamos explicar Isso com mais detalhes Agora nós vamos Dar um intervalo Vamos orar Pai amado Nós suplicamos Que a tua palavra Que nós demos Mais uma vez Possa se estabelecer Em nossos corações De forma permanente Para que nós sempre Para que nós sempre Nos lembremos De quem é Jesus Cristo De tudo que ele fez Por nós Do modo como ele Garante a nossa vida A nossa salvação E a nossa perseverança Muito obrigado Senhor Deus Pela pessoa Do teu filho Jesus Nosso amado Senhor E salvador Nesse nome Santo e precioso Que nós oramos Amém 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 Amém